Agora vamos lá. Falar de Amor Exigente pra mim é muito gostoso, porque na verdade o Amor Exigente faz diferença. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos, muito séria, e faz um trabalho que dá certo e que tem feito diferença na vida de muitos dependentes químicos e de familiares. Amor Exigente nasceu com a finalidade de cuidar mesmo, de proteger os pais de dependentes químicos. Hoje o Amor Exigente cresceu. Tem grupos de sobriedade, tem grupos de prevenção, tem grupos da maioridade. E, gente, é tão especial. Quem busca a qualidade de vida não pode passar sem Amor Exigente. Eu sempre falo, é um convite, vá ao Amor Exigente porque vale a pena. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse programa com Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e também os voluntários de prevenção do Amor Exigente, o Ariovaldo Tesoli e o Arnaldo Benevides Jr. Sejam bem-vindos os três, vêm aqui. Muito bom te receber. Muitas segundas-feiras a gente vai. E hoje decidimos ser felizes, né? Oh, tem que ser, né? Tesouro Zoyar aqui comigo hoje. Muito bom recebê-los, sejam bem-vindos. Vamos sentar para conversar? A gente hoje vai falar de prevenção, né? Mas eu sempre gosto de apresentar os nossos convidados, voluntários de Amor Exigente, primeiro entendendo como é que vocês chegaram lá no Amor Exigente. Eu queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês. Luiz Fernando, quem que começa aqui, Luciano? Ah, vocês podem fazer um paro ímpar. Os dois estão capacitados. Eu começo. Então, vamos lá. Eu começo. Eu cheguei no Amor Exigente por volta de 2000, 99, 2000. Estou voluntário, eu tenho 15 anos. Tive uns problemas com meu filho. E, como sempre, o problema não era meu, era do meu filho. E, quando a gente chega lá, quando nós chegamos lá, a gente chega muito arrogante. Porque, como eu falei, não é meu problema, é dele, é ele que usou. Até que, até que um dia caia a ficha. A psicóloga, uma ocasião, numa das consultas que nós fizemos, eu todo cheio de gás, falei para ela, afirmei para ela, se meu filho fizesse novamente, eu iria colocar ele na rua. E ela, calma, falou simplesmente para mim o seguinte, você está preparado para ver seu filho na sarjeta? Aquilo me desmontou. E ela falou, procura o Amor Exigente. Eu fui e não saí mais. Ele pretende não sair. É muito comum a gente receber aqui voluntárias, muitas mães que buscam ajuda para os seus filhos. E eu sei que eu também tenho muitas telespectadoras com problema com os filhos, que são dependentes químicos, e nessa hora elas olham e falam assim, como é que esses pais, esses homens foram o Amor Exigente? Porque eu estou tentando que o meu marido vá e eu não consigo carregá-lo. Eu queria saber um pouquinho o que elas podem fazer para que os maridos também sejam tocados com essa vontade de buscar uma transformação. É o nosso filho, não é filho dela, não é filho da mãe nem do pai. É nosso filho. Quando nós optamos por ter filho, nós dois optamos juntos por ter filho. Então, o problema é meu e dela. É nosso o problema. E a solução é nossa. É nossa. E eu faço o seguinte, lá nos grupos, eu pertenço tanto ao grupo de prevenção, quanto ao grupo de familiares. E no grupo de familiares, a gente sente realmente esse problema. 80% são as mulheres e 20% são os heróis. Os heróis. Mas a gente, eu faço esse questionamento. Por que seu marido não está aqui? Ele também é pai do seu filho. Então, as mães, elas conhecem os pais e conhecem os filhos. Trabalha eles, trabalha de forma que traga a família, não só o pai. Porque a família precisa ser transformada, né? Você concorda com a gente? Precisa ir os filhos, a cunhada, o primo. Você tem que abrir a janela e falar, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. E a família tem que ir junto. E é o que você pensa também? Com certeza, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. A família é um ponto de equilíbrio nesse processo. É um processo. E o pai, tanto com a mãe, é uma base para que esse problema seja solucionado. Cláudia, eu sou da prevenção. Eu vim da prevenção através de um convite de um colégio para um curso de 15 encontros. Mas hoje eu percebo que se eu não tivesse conhecido a prevenção, eu teria problemas com meus filhos. Seus filhos têm quantos anos? Eu tenho um de 18 e um de 20 anos. E você começou a prevenção, eles tinham quantos anos? O mais velho, o 8 e o mais novo, o 6. Ainda dava tempo, né? Mas a minha pergunta é, já que o seu foco é a prevenção, dá tempo em qualquer idade? Com certeza, com certeza. Eu também faço parte do grupo de problema instalado, sou voluntário do grupo de problema instalado. E o que a gente mais vê, o que a gente mais repara é que a prevenção entrando nas famílias, entrando nas casas, nas famílias, ela vem dar esse suporte que a gente, quando não sabe, quando não está com o amor de gente engajado no nosso dia a dia, não tem esse conhecimento. Então é por falta de conhecimento mesmo. E o amor de gente dá essa base para a gente, é uma ferramenta para que a gente não entre nessa armadilha da vida. Você sabe que eu não gosto de ficar criando um alarde necessário, deixar todo mundo preocupado, né? Mas quando eu falo de drogadição, eu acho que a gente precisa ser muito claro. Eu sempre falo aqui que essa indústria cresceu de uma maneira terrível. A gente nem tem noção do quanto, mas você falou, né? Se eu não tivesse feito a prevenção, talvez eu tivesse problemas mesmo. Mas talvez, não, todos nós estamos muito sujeitos a isso, porque existe uma indústria que quer destruir as nossas famílias. Isso é fato, gente. Ah, e falar, Cláudia, será? É sim, infelizmente. Mas a gente pode trabalhar para evitar tudo isso, né, Luiz? E a ideia, Cláudia, é atrasar o quanto mais possível que os nossos filhos façam a experimentação de drogas. O cérebro só se amadurece totalmente após os 21 anos. Então é terrível um adolescente, um pré-adolescente de 11, 12 anos, bebendo uma cerveja, por exemplo. Ele não está preparado para isso, o seu organismo não está. Então as famílias precisam saber desses detalhes para poder tomar atitudes. Sim. Sozinhas não conseguem. Sabe, acho que eu queria deixar um recado especial para as mães de crianças pequenas que estão nos ouvindo. Estou com uma filha que tem duas menininhas pequenas e elas dão um trabalho. Cláudia, eu penso que se os pais não tiverem um programa como o Amor Exigente para trabalhar a educação dos seus filhos, não vai ter um bom resultado. Eles não terão um bom resultado. Então o Amor Exigente tem essa preocupação que o Arnaldo está nos colocando. vir educar as famílias para que elas tomem atitudes com os seus filhos pequenos, para que não chegue na idade adulta um usuário de drogas ou um comportamento negativo. Quem faz educação só por instinto é que no final a gente acaba agindo de forma que a gente nem queria, porque a gente não tem um programa mesmo a seguir, age por impulso, age na hora do cansaço, ou da raiva, da frustração, porque o filho vem do jeitinho que ele vem, né? É o preparo. E pela dor é ruim, né? É difícil. A falta de preparo. É interessante, nós temos que fazer duas analogias, duas comparações. As famílias que chegam com o problema instalado, você sabe muito bem que elas chegam destroçadas, sem identidade nenhuma, não sabem o que cotou, o que cotou, não sabem mais nada. Já as famílias que nos procuram, que a gente vai atrás e que consegue trazer para a prevenção, elas chegam todas senhoras de si, elas chegam confiantes. Depois do terceiro, quarto encontro, elas começam a ver que elas têm problemas tanto quanto as outras, problemas comportamentais, tanto quanto as outras. Aí começa a cair a ficha e elas conseguem administrar e querem participar do problema. Ó, a gente vai dar um gostinho de quero fazer a prevenção em dois minutinhos. Segura aí, a gente vai dar algumas dicas. O que é essa prevenção? O que aprende-se na prevenção de amor exigente? Isso é importante, porque eu quero que você não só ouça falar de amor exigente, mas aqui a oportunidade de conhecer mesmo na prática. O que é isso? Mas o que eles falam? O que eles ensinam? Então, alguns passos aí de prevenção que você já pode aplicar com o seu filho, mas eu já digo, o bom mesmo é você estar num grupo, é você participar de um curso de prevenção para você seguir um caminho assertivo. Um caminho bacana. Vamos continuar lá com os nossos convidados? Luiz Arnaldo Ariovaldo, acertei? Na ordem? Acertei, Arnaldo. Vamos continuar aqui. Eu disse que seria bacana a gente dar uma pincelada no que é esse programa de prevenção. Sei que vocês vieram de um curso, estão todos afiadíssimos, né? O que a gente que ainda tem filhos, crianças, pré-adolescentes, até mesmo adolescentes, precisa saber e colocar em prática? Claudiá, a prevenção, ela chega na frente, tá? Ela é um programa de vida que cabe em qualquer família. No meu caso, a prevenção, ela entrou num momento que eu também, a exemplo que o Tesoli falou, eu achava que não tinha problema. E tinha muitos problemas. E evitei, com certeza, muitos. Falo com propriedade. Hoje eu sou uma pessoa após o amor exigente à prevenção e outra pessoa antes. Isso, minha família, pelo menos eu pedi que elas nos assistissem, estão me assistindo, elas são prova disso. E minha família também mudou. Mudou. É perceptível essa mudança em toda a minha família. A prevenção vem trazer pra nós essa informação que eu falei no começo. Ela vem abastecer nós de informações pra abastecer os nossos filhos, porque os problemas aí no mundo estão. Nós não temos condições de pegar nossos filhos e colocar numa bolha. Não dá pra colocar numa redoma. Qual seria a máxima na prevenção, assim? O que você acha que resume bem? Pelo menos, assim, um primeiro passo importante ou um pilar na prevenção. O que a gente precisa prestar atenção logo de cara? Primeiro é dizer sim. É participar, perseverar, acreditar nesse projeto, envolver toda a família nesse projeto, que é maravilhoso, né? A prevenção, ela é uma base. É uma base. Claudiá, o que tem que fazer, o nossos pais já nos ensinou. Com essa vida globalizada, com essa correria, a gente acaba se perdendo. A prevenção vem trazer nós pro eixo, vem trazer nós pro foco. Luiz, o que você pensa que seria uma máxima na prevenção? Pois, você sabe que eu fiquei gelado agora, porque o Arnaldo falou assim, dizer sim. Dizer sim é o projeto de prevenção, mas eu acho que a máxima para os familiares e para os pais é dizer não. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não, como é difícil, Cláudia. Sozinho a gente não consegue dizer não. E aí, eu acho que esse dizer não, ele se junta a algo que eu aprendi no amor exigente, que é com amor, com a dose de amor. Tem aquela frase que é famosa, que diz... Eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de raro. Não, mas tem uma outra que fala, como é que é que sem o amor você me humilha? O seu amor sem exigência me humilha. A sua exigência sem amor me revolta e o seu amor exigente me engrandece. Mas só o amor não vai para lugar nenhum. Nós temos que usar o verbo amar, que o amor é um substantivo, amor é substantivo. Se eu falar bola, você sabe o que é bola, mesa, todo mundo sabe o que é. Mas amor, o que é amor? Mas quando você fala assim, filho, você não vai sair. Primeira coisa, por quê? Eles são arrogantes. Por quê? Porque eu te amo. Você está usando o verbo amar. Você está falando para ele que ele não vai sair porque você o ama. Quer melhor explicação que essa? Lindo. Olha que aula, né? E outra coisa, nós não vamos fechar bares, nós não vamos acabar com cerveja, nós não vamos acabar com réve, nós não vamos acabar com os traficantes, nós não vamos acabar com nada disso. O que nós podemos fazer, e isso está no nosso alcance, no alcance de pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, mudança comportamental. Porque quando o garoto, o adolescente vai para a droga, a primeira coisa que acontece é a mudança de comportamento. Ele começa mal na escola, aliás, a primeira coisa que acontece é a escola que deteta. Por isso que a prevenção tem que ser na escola, desde pequeno. Então, os professores, eles detetam. Só que os pais arrogantes, não. Isso não é o meu filho. Nós não conseguimos entrar nas escolas porque os diretores, a diretoria, os que comandam a escola, na escola não tem problema. Por quê? Porque eles têm medo dos pais. O quê? Essa escola vai tratar de droga. Nós não vamos tratar de droga, nós vamos tratar de comportamento. É mudança comportamental. A droga é consequência. Ele começa a mudar o comportamento porque ele tem que preencher aquele vazio com o quê? Com alguma coisa. Se nós, pais, não dermos esse prazer para substituir, ele vai buscar ali na rua. É, e a gente tem que lembrar qual é o papel do pai e qual é o papel da mãe, né? Para poder falar com essa propriedade, com essa autoridade, a gente tem que lembrar que pai e mãe, também a gente não é igual a filho, que tem uma hierarquia, que pai e mãe é autoridade, não é, Luiz? Lembra-se, Cláudia. O Arnaldo falou muito bem que nós já sabemos o que devemos fazer. Os nossos pais nos ensinaram. Quando eu era moleque, tinha um aparelho interessante no meio da sala, desse tamanho preto, chamado telefone. Era um telefone familiar. As pessoas que ligavam ali tinham que se identificar. Eram atendidas pelo pai e pela mãe. Quando eu ligava na casa dos meus amigos, eu dizia, tio, é o fulano, colega de classe do meu amigo. E estas coisas acabaram se perdendo, porque as crianças, desde pequenas, têm celular, porque os grupos de WhatsApp, apesar das pessoas serem íntimas, não se conhecem. Então, a retomada do papel de pai, de querer conhecer quem é o amigo do seu filho, com quem ele está andando, é fundamental. Criar um núcleo de amizades, trazer esses amigos para dentro de casa, são atitudes de prevenção. Porque o mundo aí fora é muito competitivo, o mundo aí fora é muito experimentador de substâncias, o mundo aí fora é muito complicado. É prazeroso. Prazeroso. E nós precisamos saber aonde que os nossos filhos estão. Nós temos esse direito, essa obrigação, aonde os nossos filhos estão, com quem eles estão. E aí, se não for um bom lugar, não. Eu te amo, mas você, esse fim de semana, vai ficar conosco em casa. Isso, isso que ele fala, é o resgate das raízes culturais. Entendeu? Qual é o resgate? Por exemplo, a minha família. Como é que eu explico para o meu filho quem foi meus avós, quem foi o bisavó dele? Com fotos. Eu pego o Albinho, a gente se reúne lá na mesa, e falo assim, ó, isso aqui, e a gente conta a história. Hoje, não. Hoje, com o celular, todo mundo, é selfie, é pá, 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 sai feito louco tirando foto. Ninguém vê. Eu falo que, eu brinco lá na reunião, que parece cabeça de bacalhau. Sabe que existe, mas ninguém vê. Mas ninguém vê. É verdade, eu não sei nem como é a cabeça de um bacalhau. Mas eu nunca vi um. Eu volto aqui já já para a gente continuar o nosso bate-papo, lembrando que a gente precisa resgatar mesmo a autoridade diante dos nossos filhos com amor, com amor exigente, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque foi como eu falei ainda há pouco, às vezes a gente cansado age de um jeito que a gente não quer, ou a gente com muito amor faz um monte de besteira, mas a gente com um programa, sabendo como agir, em cada momento, a gente chega lá. E aí vai dar tudo certo, viu? Vamos voltar então aqui. A gente já falou que pai e mãe também é gente, que pai e mãe representam uma autoridade diante dos filhos, que a gente precisa aprender a dizer não, como é que é de novo a frase que eu gosto? O seu amor sem exigência me humilha, a sua exigência sem amor me revolta, e o seu amor exigente me engrandece. Então, quando a gente ama e não exige nada, o filho se sente humilhado. Isso. Ou se só exige exigir. Porque, na verdade, quando a gente faz pelo outro aquilo que ele é capaz de fazer, a gente coloca o outro lá embaixo, né? Tá fazendo por quê, pai, se eu sou capaz? Porque eu não confio em você? Isso a gente não pode passar para o filho. Aí, o seu amor, a sua exigência sem amor me revolta. Porque também é aquele pai autoritário que briga e que não ama, deixa o filho revoltado, isso afasta. Mas... O amor exigente engrandece. É isso que a gente quer, que você engrandeça o seu filho e a sua relação com ele. Queremos que os nossos filhos sejam grandes homens e grandes mulheres, e, acima de tudo, autônomos. E a prevenção com o amor exigente permite que os nossos filhos sejam autônomos. Seu Ariel Valdo, a sua história foi diferente da do Arnaldo, que foi o amor exigente para fazer a prevenção, e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Sua história com o seu filho já foi uma história... Ele já era adulto, já estava usando substâncias... Ele começou 15, 16 anos, hoje ele tem 38 anos. Ele está limpo e sóbrio. Hoje eu posso... ter uma conversa. Início, meio e fim. Sensacional. Estou no amor exigente por gratidão. E pretendo ficar muito tempo lá. A minha ida ao amor exigente mudou totalmente a minha vida, da minha família. A minha família, eu, minha esposa, meus filhos. E, ao redor, nós conseguimos, ou eles conseguiram mudar. Meus filhos, a minha filha, que tem a família dela, meu outro filho, que também tem. Meus cunhados, minhas cunhadas. Mudaram. Graças. Esse choro é de gratidão, com certeza, mas eu penso que também o que o senhor viveu, que algumas mães e alguns pais hoje estão vivendo, ainda traz essa emoção. Foi difícil, né? Não foi fácil. Difícil não foi. A princípio, a gente acha que é impossível. Depois que você começa a participar, você fala, não dá, eu aguento. Agora tá fácil. Agora tá fácil. Agora tá fácil, porque o divino nos ajuda. Qual foi a principal mudança que o senhor acha que teve que fazer? Foram várias. Primeiro, a gente pensava muito no padrão de vida. Eu deixei um pouco de pensar no padrão de vida pra pensar na qualidade de vida. E deixei, eu era, eu trabalhava numa empresa de mineração aqui em São Paulo, em 97. Eu deixei um salário de, na época, de mais de 10 mil. E eu falei, eu vou pra minha casa cuidar do meu filho. Isso foi em 97, 98. E a partir dessa data, eu baixei muito o meu padrão e melhorei minha qualidade. E consegui. Tô conseguindo. Que lindo. E vai continuar firme. Tô firme. Conseguindo e cada vez melhor. Vou e convido os pais a participarem. Vai buscar ajuda, gente. Vai buscar ajuda. Em qualquer grupo de apoio. Não precisa ser prevenção. Qualquer, onde tiver amor exigente, vai procurar ajuda. Dá certo. Você vai conseguir. Tem pai que, hoje, como o senhor um dia também pensou, acha assim, ah, o problema é dele. Ele que foi usar droga, quem tem que se tratar é ele. Eu não vou. E muitas vezes a gente fica mesmo com preguiça. Fala, ah, eu tô cansado, vou sair daqui. Não é preguiça, a gente fica covarde. Também. Covarde. Do pouco que você vai, você tem que se movimentar. Mas foi bom ter ido, claro, que pro final e pro resultado e pro filho foi. Mas assim, em relação a sua vida, a sua qualidade de vida, foi melhor? Foi. Foi. Tá sendo muito melhor. Quando você começa a ver que dá certo, é quando você começa a incomodar os outros. Você vai dizer, oh, mas você não vem mais na festa? Não, não vou. Eu tenho meus compromissos lá. E nem sábado teve um aniversário de uma sobrinha e nós não fomos, nós tínhamos esse compromisso. Eles entenderam, eles entenderam, eles entenderam que esse compromisso é nosso, é nosso. Que lindo isso. Ai, tudo que é bom dura pouco, né, Luiz? É, mas tem toda segunda-feira, né, Cláudia? Então, e não só tem segunda-feira, tem todos os dias, em tudo quanto é lugar do Brasil, alguns lugares fora do Brasil. Você vai entrar no site www.amorexigente.org.br pra saber qual é o endereço mais próximo pra você. Se não tiver Amor Exigente na sua cidade, você pode montar um grupo, mas você fala, Cláudia, como? Eu não tenho esse conhecimento. Sim, você pode vir pra São Paulo, fazer um curso de capacitação, levar a literatura de Amor Exigente e começar pequenininho, porque é um grupo de alto e mútuo ajuda. Então, a gente tem os princípios, a gente vai trabalhando aqueles princípios, a gente sai com as metas semanais e a gente vai ficando cada vez melhor. Então, funciona, dá certo e você pode sim, tá bom? Se você quiser mais informações, eu te aconselho a ligar no 019-3252-2630 pra conversar. Aí você vê como é que isso tudo pode funcionar aí pra você. 019-3252-2630. E no mais, lá no site, como eu te falei, em cima tá escrito localiza aí, você clica ali, coloca a tua região, teu bairro, vão aparecer endereços, você escolhe e vai perseverando, sem medo das mudanças, porque as mudanças só vêm pro nosso bem, né? Sim. Muito obrigada, senhor Evaldo, foi um prazer recebê-lo. Igualmente. Arnaldo, obrigada, felicidades pra você e pra sua família. E mais uma vez, Luiz Fernando, muito obrigada. Deixar o lema do amor exigente, que tem muito a ver com prevenção, que é paz, acordem, cada vez mais, temos menos tempo para agir. Vamos acordar. Obrigada. E é preciso, tem que saber viver. Aí você fala, não tem uma cartilha? Tem. Nada é por acaso. Eu digo sempre que se a gente tá de olhos abertos, a gente percebe como Deus age. Não sei porque é que você tá assistindo ao nosso Vida Melhor hoje, mas Deus sabe. O porquê é que você ouviu essa história? O porquê é que você se emocionou com o choro do seu Ariovaldo? Deus sabe. Não deixa passar isso que mexeu no teu coração. Vá em frente. Busque ajuda. Paz, acordem. É preciso agir enquanto a terra.